Outra vez o sol, saudade, corre sobre o rio Inundando de clareza o que está vazio Daquela tarde em que você se foi E a tarde foi atrás do sol Imploro a Deus, meu Deus amaldiçoe As tardes por trás do sol Outra vez o sol e a face Franze contra a luz Protegendo de amarelos, íntimos azuis Mas o meu coração de bicho frio Um bicho frio na terra ao sol Esconde o fogo de um secreto rio Na pele de terra ao sol Sol, tanto sol Só pra ver Cada dia nascer O dia que passou Sol, outro sol Vem a ser Cada dia viver É tudo E acabou Outra vez o sol Saudade Lá se vai abril Outra vez a consciência Dói de tanto estil E a minha carne de sol Suor Da carne ao sol Salgada ao sol Resume tudo O mundo ao meu redor A carne salgada ao sol Outra vez o sol E a margem Desapareceu Dependente da metade O inteiro eu Houvesse um leito Ainda mais vazio Vazio E a terra nua ao sol Talvez meu peito Invente o próprio estil Da nua luz do lençol Sol, tanto sol Só pra ver Cada dia nascer O dia que passou Sol, outro sol Vem a ser Cada dia viver É tudo E acabou Onde você Every time Te uma O mesmo in ositório Pres plans A später T till 落 יפo ou